Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na sua paz e na sua infinita misericórdia. Antes de darmos início ao tema escolhido para esta noite, nós gostaríamos de fazer uma reflexão. Diz um ditado chinês que quando duas pessoas estão caminhando por uma estrada em sentido oposto e cada uma está carregando um pão, e se elas, ao se cruzarem, ao se encontrarem, trocarem de pães, cada uma continuará o seu caminho com um pão. No entanto, se duas pessoas estão caminhando por uma estrada em sentido oposto, cada um carregando uma ideia, se no momento em que elas se encontrarem, elas trocarem as ideias, cada uma seguirá o seu caminho com duas ideias. Em verdade, esta é a proposta de uma reunião como esta. Trocarmos ideias, trocarmos informações, trocarmos experiências. Como disse o apóstolo Paulo a Silas, num texto que está no livro Paulo e Estevão, conversando com o discípulo, disse Paulo, Silas, Jesus mandou que ensinássemos a fim de que aprendêssemos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesta noite. Até porque, quando nós falamos em assuntos do Espírito, quando nos referimos aos assuntos da alma, não existem professores. Todos nós somos aprendizes. Aliás, a pessoa que acha que sabe, não é sábia, é tola. Sábio é quem sabe que não sabe. Porque a pessoa que é sábio que não sabe, sempre vai procurar mais informações e se tornar mais sábia. E, normalmente, a pessoa que já acha que sabe tudo, ela estaciona no que diz respeito ao aprendizado. Até mesmo porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Isto significa que grande parte das nossas verdades não são verdades absolutas. São verdades relativas. Relativas ao nosso grau evolutivo. É bem possível que daqui a um período, quando nós tivermos evoluído mais, iremos perceber que aquilo que nós considerávamos grandes verdades não são tão verdades assim. Vejam que nós podemos nos equivocar nas coisas mais simples. Por exemplo, tem um ditado que diz exatamente assim. É errando que se aprende. Vocês acreditam nesse ditado? Sim ou não? Sim? Muito bem. Acontece que, se esse ditado for verdadeiro, a melhor maneira de você evoluir espiritualmente, o melhor método pedagógico de evolução, é você errar bastante. Saia daqui e vá mentir, vá enganar, vá roubar. Já que é errando que se aprende. Não, não. É corrigindo os erros que nós aprendemos. O fato de nós errarmos não significa obrigatoriamente que estamos aprendendo. Concordam comigo? Uma coisa simples que nós erramos. Tem um outro ditado que diz assim. Ninguém dá aquilo que não tem. Vocês acreditam nesse ditado? Teoricamente, sim. Se alguém me pede água e eu não tenho água, eu não posso ofertar? Teoricamente. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês acham que Agnaldo Paviani é um espírito de luz? Sim ou não? Podem responder. Sejam honestos. Sim ou não? Olha, eu agradeço aos irmãos que disseram sim. Muito obrigado pela solidariedade. Mas, infelizmente, nós temos que dizer a verdade. Não. É óbvio que não. É óbvio que Agnaldo não é um espírito de luz. No entanto, eu pergunto a vocês. Vocês acham que as minhas palavras, nesse momento que eu estou trazendo, está produzindo luz? Sim ou não? Sim. Ora, como é que as minhas palavras podem produzir luz se eu não sou um espírito de luz? Vocês poderiam explicar? Porque a luz não é minha. É do Cristo. Na verdade, eu estou aqui fazendo o papel do carteiro. O carteiro é importante porque ele leva a carta. Mas, mais importante que o carteiro é a carta. Nesse momento, a luz das minhas palavras não me pertence. O que eu estou fazendo aqui é passar a vocês a luz que vem do Cristo. Sendo assim, aquele que não tem, pode dar. Porque eu estou ofertando luz e eu não sou espírito de luz. Tem outro ditado que diz assim, quem faz o bem é porque é bom. Vocês acreditam nisso? Não. Aliás, é com base justamente nesta teoria que tem muitos espíritas sofrendo do lado de lá. Porque muitas vezes nós nos achamos campeões da caridade. Querem ver um exemplo? Alguém bate palma na nossa casa. Você vai atender. É uma pessoa embriagada, um bêbado, pedindo um real. O que é que você faz? Não, você sabe fazer a caridade. Você diz, eu não vou dar um real a ele. Ele vai beber. Ele já está bêbado. Aí você pega um prato de comida e dá para a pessoa. Ela chega na esquina e joga tudo fora. Está errada a pessoa? Não está certa. Ela não pediu comida, ela pediu dinheiro. Você deu comida porque você quis. Problema seu. Ela não pediu real? Pediu. Por que você deu comida? Ah, mas se eu desse um real, ela ia beber. E você queria que ela fizesse o que com o real? Pagasse uma clínica e se curasse do alcoolismo? Hã? Aí nós vamos lá no livro dos espíritos. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Em nenhum momento os benfeitores falam de dinheiro. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Definição de caridade. Isso significa, prezados irmãos, que nós erramos com muita facilidade. E quando decidimos ir até uma casa espírita, ou pegarmos um bom livro para estudar, significa que estamos aprendendo. E quando aprendemos, acontecem obrigatoriamente três coisas na nossa vida. Primeira, antes de dizer, eu quero lembrá-los que eu ainda não comecei a palestra. Vocês se lembram que eu disse que iria fazer uma observação. E eu ainda estou dentro da observação. Tá legal? Primeira, coisa que acontece para quem decide estudar, para quem decide aprender. No caso nosso, espíritas. Nos tornamos instrumentos mais úteis nas mãos dos bons espíritos. Especialmente quem é médium. Porque nós temos aprendido, desde o livro dos médiums, que médium é o filtro. A condição psíquica do médium, a condição emocional do médium, a condição até mesmo física do médium, influencia na comunicação do espírito. Querem ver um exemplo? Este livro foi lançado, eu vou falar dele daqui a pouco, Trevas e Luz. Ele foi lançado há alguns meses. Quando nós fomos psicografar o livro, se apresentou primeiro o espírito Klaus, que é um espírito que nós estamos habituados a trabalhar. É ele quem dirige a nossa mediunidade, vamos dizer assim. Ele veio para escrever os capítulos pares, que nós escrevemos. Em seguida surgiu um outro espírito, para escrever os capítulos ímpares. O espírito Donatello, eu não o conhecia. Um espírito que nunca tinha trabalhado comigo. Ele é um psicólogo desencarnado, um terapeuta. E ele foi escrever os capítulos ímpares. E começou a psicografar, e psicografou um parágrafo. E parou. Eu disse, meu irmão, vamos, vamos trabalhar. O senhor não vai escrever? Esse meu filho não dá. Porque eu desejo colocar no livro uma visão do comportamento humano, mas uma visão dentro da psicologia. A sua cabeça é oca. Não tem nada. Eu digo, meu Deus, mas esses espíritos também é uma coisa. Usa a gente e ainda chama a gente de burro. Eu disse, mas meu irmão, o que é que você propõe? Ele disse, muito simples. Eu vou me afastar por quatro meses, o senhor vai estudar psicologia. Daqui quatro meses eu volto. Para que o senhor tenha alguma bagagem intelectual, para que eu possa utilizar para escrever o que eu quero escrever. Percebem? Por isso que mediunidade é parceria. O espírito depende do médio. É o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 14, no versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Querem ver um outro exemplo? Este bíblico. Lembram de Moisés? Lembram? O que é que Moisés recebeu? Os dez? Aonde? No monte? Sinai. Vocês lembram como aconteceu? Os espíritos escreveram na pedra. Um fenômeno que o livro dos médiuns trata, escrita direta. Eles retiraram o ectoplasma de Moisés e escreveram diretamente na pedra os dez mandamentos. Agora, uma pergunta fica no ar. Moisés era médium. Moisés tinha várias faculdades mediúnicas. E aí a gente pergunta assim, por que será que os espíritos não psicografaram os dez mandamentos ao invés de escrever direto na pedra? Poderiam ter utilizado Moisés como médium? Vocês sabem por quê? Por causa da filtragem mediúnica. Diz a Bíblia que Moisés era o varão mais dócil do seu tempo, mas já havia mandado matar muita gente. Quinto mandamento, não matarás. Como é que Moisés ia filtrar o quinto mandamento sendo médium? Eu imagino que ele iria psicografar assim, matará só de vez em quando. Matará só quando ficar muito nervoso. Eu acho que alguma coisa nesse sentido. Vocês entenderam? Porque está lá. Isso é bíblico. Ele recebeu os dez mandamentos direto. Primeira coisa que acontece. Nos tornamos instrumentos mais úteis nas mãos dos bons espíritos. Segunda coisa que acontece. Eu ainda estou na observação. Estou lembrando, para depois vocês não reclamarem. Segunda observação, quando nós passamos a estudar, nós acabamos freando a nossa arrogância, porque nós vamos percebendo que por mais que a gente saiba, nós não sabemos nada. E o ser humano, ele é arrogante por natureza. Nunca aconteceu, por exemplo, de vocês chegarem em alguma repartição pública, em um pronto-socorro, em algum local que começasse a vir ali um problema, uma discussão, e você ter se irritado e alguém logo olhar você e dizer assim, você sabe com quem você está falando? Já aconteceu isso? Já? Ah, eu vou dar a receita para vocês então. Preste atenção. Se um dia vocês forem em algum lugar, alguém disser isso, preste atenção no que vocês vão dizer. Preste atenção. Há mais ou menos 15 bilhões de anos atrás, houve uma grande explosão atômica, que um cientista inglês batizou com o nome de Big Bang. Isso é a ciência que diz. Esse Big Bang, dentro dessa teoria, teria dado origem ao nosso universo. O nosso universo teria nascido dessa explosão. Por que eu estou dizendo nosso universo? Porque já existe a suspeita de alguns cientistas, inclusive na física quântica, os espíritos já disseram que isso é verdade. Os cientistas estão só desconfiados, mas os espíritos já disseram que é verdade. Desconfiam os cientistas que o nosso universo não é o único, que o nosso universo seria apenas um em meio a outros universos. E aí então nós teríamos os multiversos. Deu para entender? Deu para entender? Muito bem. Dentro do nosso universo existem as galáxias. Calcula-se que existam no nosso universo cerca de 200 bilhões de galáxias. Nós fazemos parte de uma galáxia. Uma galáxia pequenininha, que tem, segundo a visão da ciência, cerca de 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas, considerada uma estrela anã, pequenininha, é o Sol, que é a nossa referência. Alguns planetas estão ali em torno do Sol, um deles é a Terra. O planeta Terra é considerado um planeta pequenino, com 7 bilhões de pessoas, que fazem parte da espécie humana, que é apenas uma em meio a 3 milhões de espécies que vivem sobre a face da Terra. Além disso, há um outro problema. Segundo os cientistas, esta explosão que deu origem ao nosso universo, chamado Big Bang, Esse nosso universo ainda estaria em expansão. Mas tudo que expande, num dado momento, retrai. Então os cientistas acreditam que um dia o nosso universo vai retrair e ter fim. Mas não se preocupe que até lá você já deve estar aposentado. Calcula-se que isso aconteça daqui a mais ou menos 12 bilhões de anos. Portanto, nós estamos no universo, em meio a um monte de universo, o universo esse que terá fim, vivendo numa galáxia pequenina, que é apenas uma em meio a 200 bilhões de galáxias, num planeta com 7 bilhões de pessoas igual a você, que é apenas uma espécie, em meio a 3 milhões de espécies que vivem na Terra. Pô, você é importante pra caramba, hein? Percebendo? Então quando alguém disser, você sabe com quem você está falando? Você diga assim, você tem tempo? E faça essa explicação. Terceiro, quando nós nos decidimos... Ah, esse é o último, aí eu vou começar a palestra. Agora eu vou começar. Quando nós nos decidimos aprender, nós aprendemos também a não fazer julgamentos precipitados. Porque a pessoa vai percebendo que quando ela discorda do outro, não quer dizer que o outro esteja errado, é apenas a opinião dela. Quando eu acho uma coisa errada, não quer dizer que a coisa esteja errada. Eu penso daquele jeito. Deu pra entender? Aconteceu comigo, eu senti isso na pele. Eu fui outro dia na cidade do Rio de Janeiro, e eu posso contar que a pessoa me autorizou fazer palestras. E assim que eu desembarquei do avião, a senhora que foi me receber, a minha anfitriã, queria me dar hospedagem, eu olhei pra ela, mas foi assim, antipatia à primeira vista. Eu olhei, não gostei. Uma senhora, assim, sabe aquela pessoa, nariz empinado, nariz pra cima, dessa pose. E era uma mulher do 1,50m, pelo menos se fosse alta, uma baixinha. Assim, eu digo, meu Deus, não disse nada. Mas pensei comigo, mas que mulher antipática. Tudo bem, cheguei, conversamos. Os dias se passaram, fiz várias palestras, e ela sempre olhando assim de cima. O nariz lá no sol, na lua. E eu digo, meu Deus, mas que mulher antipática. Mas não falei nada. No último dia, ela veio conversar comigo, abriu seu coração, falou dos seus problemas, e perguntou, Sr. Aguinaldo, o que é que o senhor acha? Eu digo, ah, ela deu a deixa que eu estava precisando. E eu disse, minha irmã, posso falar-lhe com sinceridade? Claro. Eu disse, olha, não há como a senhora ser menos arrogante. Não há como a senhora não ter esta postura, este nariz para cima. Ela disse, não, senhor. Isso eu não posso mudar. Eu disse, mas por que não? Eu disse, senhor Aguinaldo, eu nasci com um problema na coluna, as minhas duas vértebras são emendadas, eu não faço esse movimento, para baixar eu tenho que fazer assim. Eu disse, ah... E a mulher lá sofrendo com problema de saúde, e eu julgando a mulher. Está vendo como é que é? Julgamento precipitado. Viu como é que é? Certo? Então, vamos aprender, vamos estudar, porque nós somos crianças que estamos na pré-escola quando o assunto é espírito. Certo? Muito bem. Na palestra de hoje, nós vamos usar como referência o livro Trevas e Luz, do Espírito Donatello e do Espírito Claus, e o livro Uma Questão de Escolha, que é de minha autoria mesmo. Eu gostaria de dizer que o anjinho, eu me inspirei em mim mesmo para colocar na capa. O diabinho eu não posso contar em público, vocês usam a imaginação de vocês, está bem? Mas essas duas obras, na verdade, apesar de abordarem assuntos diferentes, elas convergem para o mesmo ponto. Porque nós vivemos hoje num planeta onde as pessoas habitualmente reclamam muito da vida. Nós reclamamos das pessoas, nós reclamamos do clima, nós reclamamos da esposa, reclamamos do marido, reclamamos dos políticos, reclamamos de Deus. As pessoas, de uma maneira geral, salvo exceções, é claro, vivem a reclamar. E isso acontece por dois motivos. Que essas mesmas pessoas, infelizmente, não se dão conta. Primeiro motivo. Aí vou narrar uma experiência pessoal. Eu estava outro dia realizando o programa, falando francamente, como aqui foi dito pela nossa irmã. E uma senhora ligou para o programa. Até aí, normal, as pessoas ligam para o programa para fazerem perguntas. Mas aquela jovem senhora não ligou para fazer perguntas. Ela ligou para desabafar, para falar da sua dor, para dizer o quanto ela era infeliz. E houve um momento do desabafo que me impressionou muito. Porque ela disse assim, abre aspas, eu sou infeliz. Eu não acredito na felicidade. Em minha opinião, a pessoa nasceu para sofrer. E quem acredita que pode ser feliz, ou é ingênuo, ou é tolo? Fecha aspas. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito chocado. Porque aquela mulher, ela estava exteriorizando verbalmente do que estava cheio o seu coração. Me pareceu uma pessoa à beira do suicídio. E vocês sabem qual é o problema maior? Que esta mulher não é exceção. Infelizmente, ela faz parte desta multidão de pessoas que estão infelizes. E quando eu saí do programa, eu comecei a me perguntar por que as pessoas estão tão infelizes. Por que será que as pessoas reclamam tanto? E fui pesquisar. Fui tentar encontrar uma explicação. E encontrei. E eu vou contar a vocês. Para contar, eu tenho que contar uma história. Prestem atenção na história. Porque esta história explica por que grande parte das pessoas estão infelizes. É a história verídica de uma loja recém-inaugurada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Esta loja é um pouco diferente. Porque trata-se de uma loja que vende maridos. A mulher vai até a loja e compra o seu marido. Vocês entenderam? Bom, esta loja tem algumas regras. Eu vou explicar. Porque vai que alguma moça solteira está aqui e se interessa em visitar a loja já sabe como funciona. Prestem atenção. Primeira regra. A mulher que for visitar a loja para comprar o seu marido poderá fazê-lo uma única vez na vida. Ela foi. Comprou, comprou. Não comprou, não compra mais. Não pode visitar a loja pela uma segunda vez. Segunda regra. A loja tem seis andares. À medida que os andares vão subindo, as qualidades do marido vão melhorando. E naturalmente o preço também vai se elevando. É claro. Claro. Terceira e última regra da loja. Esta é importante. Se a mulher, por exemplo, entrar no terceiro andar, ela é obrigada a comprar o marido do terceiro andar ou ir para o andar de cima. Ela não pode descer e comprar o marido do andar que ela já passou. Vocês entenderam? Entenderam? Muito bem. Recentemente, uma jovem senhora de Piracicaba foi visitar a loja. Espírita, inclusive. E foi logo no primeiro andar. Dizem que as mulheres de Piracicaba são muito exigentes. Eu não sei se é verdade, porque estou conhecendo Piracicaba hoje. Ela foi no primeiro andar, lá haviam os maridos expostos e uma placa dizendo assim, os maridos deste andar têm bons empregos. Uma qualidade importante, concordam? Sim. A mulher que quer ter o mínimo de conforto ou material, ela precisa que o seu marido tenha um bom emprego. Ela até pensou em comprar, mas como ela era de Piracicaba, muito exigente, ela disse, ah, não. Mas se os maridos do primeiro andar são assim, os do segundo deve ser muito melhor, vou para o segundo andar. E foi para o segundo andar. Lá havia uma placa dizendo assim, os maridos deste andar têm bons empregos e gostam de crianças. Ah, uma qualidade também importante, concordam? Ainda mais para a mulher que quer ser mãe, importante que seu marido goste de criança. Ela pensou em comprar, mas pensou mais um pouco e disse, ah, mas se os maridos do segundo andar são assim, como não serão os do terceiro andar, quer saber, eu vou para o terceiro andar. Foi para o terceiro andar. Lá havia uma placa dizendo assim, os maridos deste andar têm bons empregos, gostam de crianças e são bonitões. homens, homem assim só envotou poranga. Ela disse, é esse, ah, é esse, o que mais uma mulher pode querer. Chegou até a pegar o talão de cheque, mas ela pensou um pouco mais e disse, ah, mas se os maridos do terceiro andar são assim, como não serão os do quarto andar? Quer saber? Vou para o quarto andar. E foi para o quarto andar. No quarto andar havia uma placa dizendo assim, os maridos deste andar têm bons empregos, gostam de crianças, são bonitões e são românticos. Mulheres, é o paraíso. Ela disse, é esse? Mas, sendo ela de Piracicaba, pensou um pouco mais e disse, mas se os maridos do quarto andar são assim, como não serão os do quinto andar? Quer saber? Vou para o quinto andar. Entrando no quinto andar, lá havia uma placa dizendo assim, os maridos deste andar têm bons empregos, gostam de crianças, são bonitões, são românticos e ajudam no trabalho doméstico. É esse? É esse? Quando ela foi fazer o cheque, ela disse, mas peraí, só tem mais um andar. Eu estou no penúltimo andar. Ah, não. Agora eu cheguei até aqui. Quer saber de uma coisa? Pois agora eu vou até o último. Eu vou para o sexto andar e foi para o sexto andar. Quando ela entrou no sexto andar, havia uma placa dizendo assim, você é a visitante número 35 mil e 500. Avisamos que neste andar nós não vendemos marido. Este andar foi criado para provar que as mulheres nunca estão satisfeitas. eu não sei se as mulheres são assim, mas o ser humano é assim. E essa é uma das razões pela qual nós não somos felizes. Porque nós vivemos dentro de uma ambição tão grande, de um desejo tão grande de querer mais, de querer mais, de querer mais, que somos incapazes de olhar para trás e agradecer a Deus aquilo que nós temos. Não nos damos conta que há pessoas que sofrem muito mais do que nós. A casa que você tem pode não ser uma mansão, mas é o seu lar. É o reduto para onde você volta depois das lutas de todos os dias. O seu filho pode não ser o melhor filho do mundo, mas é o Espírito que Deus lhe confiou para que você cuide nessa encarnação. O seu marido, a sua esposa, podem até não ser os melhores companheiros da vida, mas são aqueles que estão com você na luta de todos os dias. Por isso, prezados irmãos, para nós sermos um pouco mais felizes, vamos começar a agradecer a Deus aquilo que nós temos. Até porque o que nós temos não é por mérito adquirido, é graças à misericórdia divina. Porque se nesta vida nós fôssemos ter só o que nós merecemos, eu nem vou dizer onde a gente estaria nesta hora. este é o primeiro motivo. Segundo motivo, está aqui na contracapa deste livro. Nós reclamamos da vida, das pessoas, do político, de Deus, e geralmente não fazemos esta pergunta. Quais têm sido as minhas escolhas? O que é que você tem escolhido? Porque as nossas escolhas geram consequências. Infelizmente, nós vivemos num mundo materialista, imediatista. Quais são as preocupações habituais das pessoas? se a cerveja está bem gelada, se o time de futebol do coração vai ganhar o campeonato. O que vai acontecer no próximo capítulo da novela? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é recordista mundial em cirurgia plástica. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Até aí, nada de errado. Mas isso é um indicador de que nós estamos mais preocupados com as coisas da matéria do que com as coisas do Espírito. Aí eu me lembro de Jesus. Jesus, certa vez, foi a Betânia. E Jesus foi a Betânia porque ele tinha um grande amigo em Betânia chamado Lázaro. O mesmo Lázaro que mais tarde ele iria ressuscitar. Jesus foi à casa de Lázaro que tinham duas irmãs, Marta e Maria. E Jesus se sentou e começou a falar do reino dos céus. Lázaro sentou-se para ouvi-lo. Maria fez o mesmo. E Marta foi cuidar dos afazeres da casa. Tinha muito serviço. E vendo que Maria estava sentada ouvindo Jesus, reclamou com ele. Ele disse, Mestre, peça a Maria para vir me ajudar que há muita coisa a ser feita. E Jesus respondeu, Marta, Marta, estás aflita com muitas coisas, mas em verdade só uma é necessária e Maria escolheu a melhor parte. Agora eu pergunto a vocês, quais têm sido as nossas escolhas? Estamos escolhendo como Marta ou como Maria? estamos parando as nossas coisas de ordem material para beber o evangelho de Jesus? Ou estamos deixando de ir ao centro de estudar um livro, de tentar fazer a reforma íntima para cuidar das coisas da matéria, para cuidar das coisas do corpo que passam? Marta, Marta, só uma coisa é necessária. Jesus, só Jesus é necessário na nossa vida. O resto tudo é secundário. Somente o evangelho do mestre é que nos vai trazer paz, que nos vai trazer felicidade. O resto é secundário. Daí então, faz-se necessário que aprendamos não fazer escolhas, não trilhar caminhos, mas fazer a melhor escolha e escolher o melhor caminho para que possamos viver bem, morrer bem e reencarnar bem. Ora, Aguinaldo, por que isso? Bom, para você viver bem, você tem que escolher o melhor caminho. E para morrer bem, você só morre bem se você viver bem. Concordam comigo? Porque morte é continuidade. Morrer, todo mundo vai. Não sei se vocês sabem, se estão informados disso, vocês estão sabendo disso, já contaram para vocês. Não contaram? Contaram? Contaram, né? Inclusive, outro dia eu vi numa palestra do Sérgio Cortella, que é um filósofo brasileiro, muito culto, muito inteligente, ele fazia referência a uma igreja que tem na cidade de Évora, em Portugal. Ele dizia que nessa cidade tem uma igreja muito famosa, a igreja de São Francisco. E ela é famosa porque nela tem uma capela muito conhecida, chamada Capela dos Ossos. E essa capela é famosa porque ela é repleta de ossos, do chão até o teto. E se você for visitar essa capela, logo na entrada tem uma inscrição dizendo assim, Nós, ossos, que cá estamos, pelos vossos esperamos. Eu vou repetir. Nós, ossos, que cá estamos, pelos vossos esperamos. Olha, o que isso significa? Significa que todos nós vamos morrer. Pronto, ponto final. Se você vai morrer de qualquer jeito, você precisa morrer bem para chegar bem do lado de lá. E você só vai morrer bem sem viver bem. Concordam comigo? Porque tem muita gente que vive supostamente bem e morre mal. E está mal do lado de lá. E para reencarnar bem. Porque muita gente acha que vai programar sua nova reencarnação no plano espiritual. Não, não, meus irmãos, está errado. Você começa a programar sua nova encarnação na atual existência. É hoje. É hoje que você programa sua reencarnação. Não é quando você vai desencarnar, não. Quando você está desencarnado. Se você hoje tem atrito com alguém, cria uma inimizade, você criou um vínculo com aquela pessoa. Fatalmente, você terá que conviver com aquela pessoa na próxima encarnação. Já está programado. Deu para entender como é que é? Mas, Aguinaldo, então nós precisamos de quê? Preste atenção nessa palavra. Sabedoria. Mas, Aguinaldo, o que é ter sabedoria? Vou dar um exemplo de pessoa sábia. Chico Xavier. Conta o Dr. Carlos Baccelli em um dos seus livros uma passagem lindíssima. Quando eu li, eu disse, meu Deus, só mesmo Chico Xavier para fazer isso. Dizem que Chico estava lá psicografando. Chegou um homem meio bêbado, meio embriagado e pediu um dinheiro ao Chico. E o Chico enfiou a mão no bolso e deu o dinheiro para ele. Alguém que estava perto disse, seu Chico, você viu que o homem estava meio bêbado? Vi, meu filho. E você sabia que ele vai pegar o dinheiro e vai beber mais? Sei, meu filho. Ô Chico, se você viu que o homem estava meio bêbado, se você sabe que ele vai beber mais, por que você deu o dinheiro? E Chico respondeu assim, porque um homem meio bêbado é mais perigoso do que um bêbado inteiro. Um bêbado inteiro chega em casa e vai dormir. O meio bêbado pode fazer muita coisa errada. Olha, que visão extraordinária! Só Chico Xavier. Isso é sabedoria. Querem ver outro exemplo de sabedoria? Isso é verídico. Aconteceu em São Paulo algumas décadas atrás. Havia uma indústria muito bem estabilizada, uma indústria de pasta de dentes. Indústria muito rica, muito bem estabilizada, que num dado momento começou a ter um problema. Porque todo o sistema de embalagem da pasta de dente era mecânico. E algumas caixinhas de pasta de dente acabavam sendo embaladas sem a pasta de dente. No processo da esteira, acabava passando. Naturalmente, os consumidores começaram a reclamar. Estavam tendo prejuízo. O dono da indústria contratou dois especialistas num assunto, demorou três meses e gastou oito mil reais. Mas resolveu o problema. ele adquiriu um programa de computador altamente sofisticado, comprou uma balança ultra sensível e acoplou o programa de computador na esteira e acoplou a balança ultra sensível na esteira. Então, o que começou a acontecer? Quando passava uma caixinha vazia, a balança ultra sensível indicava que a caixinha estava vazia. Mandava a informação para o computador, o computador travava a esteira, vinha um braço hidráulico e tirava a caixinha. Três meses depois, fizeram uma pesquisa perfeita. Ninguém mais havia reclamado. Problema, foram consultar os funcionários, o sistema estava desligado há mais de dois meses. Aí o dono não entendeu. Foi conversar com os operários. Disse, mas escuta, está desligado o programa? Está desligado, a gente desligou. Aquilo estava dando muito trabalho. Nós resolvemos do nosso jeito. Nós fizemos uma vaquinha, juntamos 80 reais, compramos um ventilador grande, colocamos perto da esteira, quando passa a caixinha vazia, estava errado o dono da indústria? Não. Era um caminho. Mas ele contratou dois especialistas, demorou três meses e gastou 8 mil reais. E os operários, com 80 reais e um ventilador grande, resolveram o problema. Isso é sabedoria. Deu para entender? Dentro desse aspecto, os espíritos nos dão algumas sugestões, que eu vou resumir em três por uma questão do tempo. Primeiro, preste atenção que isso é importante. Aprenda a conhecer e admitir o seu lado sombra. Existe um grande equívoco hoje em dia por parte das pessoas. Nós vamos falar sobre isso amanhã no seminário. Quando nós falamos em trevas, em escuridão, se somos católicos, logo imaginamos o demônio. Se somos espíritas, imaginamos o obsessor. Ou seja, nós imaginamos coisas fora de nós. E dizem os estudiosos do comportamento humano que isso não é verdade. Todos nós temos dentro de nós trevas e luz. Coexiste em nós o bem e o mal. E o nosso lado sombra é justamente os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, que nós temos medo de assumir. Porque nós consideramos que são vergonhosos, que são feios. O que é que nós fazemos então? Nós pegamos tudo isso, escondemos aqui dentro e não admitimos o nosso lado sombra, que todos nós temos. Diz doutor Depak Chopra, psicólogo, que nós, quando escondemos o nosso lado sombra, é como se nós segurássemos várias bolas debaixo da água. De repente, uma vai escapar e vai vir à tona. Diz também doutor Depak Chopra, que essa nossa sombra é um saco invisível que nós carregamos nas cofres. E a sociedade que nós vivemos hoje, ela contribui para que nós escondamos o nosso lado sombra. Porque é uma sociedade que confunde diferença com defeito. A pessoa olha, ah, mas você usa esse piercing? Ah, mas você usa boné? Ah, mas você é homossexual. Não é assim? Nós vivemos numa sociedade preconceituosa. E a pessoa com essa sombra, com medo de ser rejeitada, porque nós carregamos um grande complexo de inferioridades. É por isso que existe tanta hipocrisia no mundo. Nós carregamos um grande complexo de inferioridades. Isto faz com que tenhamos medo de admitir o que somos de verdade. Porque também como somos espíritos carentes, o indivíduo tem medo de quando dizer o que sente e o que pensa não ser amado pelas pessoas. Então, naturalmente, o que nós fazemos? Isso não é maldade. É um mecanismo de defesa. Nós escondemos tudo o que é ruim aqui dentro e mostramos apenas o nosso lado bom. Como o nosso lado bom não é um lado assim tão grande, nós passamos a criar um personagem. Está cheio disso dentro do centro espírita. A pessoa chega no centro e é assim, olá, boa noite, olá, boa noite, olá. Vai perguntar para a mulher dele se em casa ele fala baixo assim. Vai perguntar para você ver. Nós representamos papéis. Por quê? Porque queremos ser amados. É igual um moço quando vai querer conquistar uma moça no período de namoro. Ele chega para ela e diz assim, olha, eu gostaria muito de ficar com você, mas eu tenho chulé. Ele diz isso? Não. Ele é o príncipe encantado, não é assim? Ele vai passar para a moça o quê? Só o que ele tem de bom? Ele vai falar os defeitos? É claro que não. Aí a moça casa, coitada, aí vê que o príncipe virou saco. Dizem os espíritos que quando nós escondemos o nosso lado sombra que está na hora da gente admitir, gente, vamos parar com essa hipocrisia. Eu vejo isso muito dentro do centro espírita. Ah, eu não sinto raiva, eu sou espírita. Não sente o quê? Pisa no pé dele para você ver como é que ele sente. Pisa. Olha, nós sentimos, eu sou espírito, eu sou cristão, mas nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Vamos parar com essa coisa de personagens. Vamos ser o que nós somos. Porque quando nós não admitimos o nosso lado sombra, primeiro problema, nós projetamos. Uma linguagem da psicologia. Aguinaldo, o que é projetar? Quando eu fui estudar, graças ao pedido caridoso do Donatello, educado, que me chamou de burro, quando eu estudei o que é projeção na psicologia, eu entendi o ensinamento de Jesus. Porque assim, vou perguntar a vocês, vocês acham que Deus julga, sim ou não? Julga ou não? Não. Concordo. Deus condena? Não. Se ele não julga, ele não condena. Tá legal, tá certo. só que tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz assim, não julgueis para não ser desjulgado. Na mesma medida que julgar o teu irmão, você também será julgado. Aí eu não entendi. Fiz, mas peraí, será que vai chegar um momento que Deus vai perder a paciência e vai nos julgar? Não é assim que está no Evangelho? Na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Jesus diz que nós vamos ser julgado. Não julgueis para não ser desjulgado. Ora, mas Deus não julga? Deus não condena? Aí você estuda em psicologia a projeção. O que é a projeção? É quando você esconde o seu lado sombra e projeta no outro o que na verdade você sente. Então você é um arrogante, mas você esconde isso. Olha para o outro e diz, mas como fulano é arrogante. Não é fulano, é você. Você está projetando nele algo que você carrega dentro de você. Isso é projeção. Então, aí você entendeu. Na mesma medida que você julgar, você será julgado. Por quem? Por mim mesmo. Porque se eu estou projetando nela e sou eu, ao julgá-la eu estou julgando a mim. Foi isso que Jesus quis dizer. O julgamento não é de Deus, é de mim mesmo. Deu para entender? Segundo problema que acontece quando nós escondemos o nosso lado sombra. Nós confundimos conhecimento com evolução espiritual. Tem muito espírita que trabalhou muito aqui na Terra com obra social, cuidou de crianças, cuidou de idosos, desencarnou e está há mais 10 anos lá no umbral. Porque confundiram folha de serviço com evolução espiritual. Querem ver como é que isso é verdade? Outro dia eu estava num centro e eu disse assim, fiz uma proposta, uma dinâmica. Peguei as mulheres, só as mulheres e fiz uma pergunta. Perguntei assim, mulheres, quais de vocês que estão aqui presentes teriam coragem de perdoar uma traição conjugal? Tinha 50 mulheres, 10 ergueram as mãos, só. As mulheres são duras de coração, Deus me lida. Está louco. Eu separei as 10 mulheres e disse, vocês perdoariam? Sim, nós perdoaríamos. Aí eu fiz a segunda pergunta, por que vocês perdoariam? E uma disse assim, ah, porque eu sou evoluída. A outra, porque eu tenho um bom coração. A outra, porque eu não guardo mágoa. Eu disse, é diferente. Você perdoaria uma traição conjugal se o seu marido chegasse para você e dissesse assim, meu bem, eu lhe traí, eu preciso do seu perdão, mas eu quero dizer que eu não vou ficar com você, eu vou ficar com a minha amante. Você perdoaria? Aí todas as vezes, ah, não, aí não. Então, o seu perdão não é fruto da sua evolução, é apenas um negócio para não perder o marido. Deu para entender? Deu para entender? Deu? Terceira consequência, nós deixamos de fazer a chamada autoavaliação, que é algo importantíssimo que nós devemos fazer. O que é autoavaliação? Exemplo, você é homem, casado, honesto, a sua vizinha começa a dar bola para você, o que é que você faz? Você procura se afastar, não é isso? Você é honesto, você não pensa em trair sua esposa. No entanto, o fato dela estar dando bola para você, ele chama a atenção. E você então começa, se vê ela na calçada, dizia para outra calçada, não é isso? Está certo isso? Por que não? Não, né? O tipo é ele? Está errado também. Está errado também. O que é que ele tem que fazer? Trair? Não. Não. Mas você está falando que cortar a volta está errado? Não, não. Quando você foge de uma situação, você não resolve a situação, você foge. Se a vizinha está me dando bola, o problema é dela, a bola é dela. O problema é ela me dar bola e eu gostar. Aí é que entra a autoavaliação. Por que que eu gostei? Será que o meu casamento não está bem? Será que eu não me satisfaço mais sexualmente com a minha esposa? Será que eu não sou feliz? Por quê? Isso é autoavaliação. Qualquer situação que acontecer com você, pergunte-se por que que eu estou sentindo isso? Quando você sente raiva, eu sempre pergunto, o que que você sentiu quando você sentiu raiva? Ué, senti raiva. Não, não. Sempre tem outro sentimento por detrás da raiva. Isso é autoavaliação. Deu para entender? Segunda sugestão dos espíritos. Preste atenção. O tempo passa depressa. Não perca tempo com bobagens. Quantas famílias que nós vemos aí destruídas. Irmão que não fala com o irmão há mais de 20 anos. Outro dia eu conversei com um amigo meu. Ele disse, não, há mais de 20 anos eu não falo com o meu irmão. Ele disse, mas por quê? Sabe, nem lembro mais que faz tanto tempo. Olha que coisa. O tempo vai passar. Eu não sei se vocês sabem, mas o tempo passa. Outro dia eu fui no Rio de Janeiro e uma senhora me contou uma história engraçada. Ele disse, olha Aguinaldo, nós fomos começar o nosso estudo outro dia e nós estamos estudando o seu livro. Eu tenho um livro que se chama Não Há Mais Tempo. Nós íamos começar o estudo do livro Não Há Mais Tempo, veio um recado que um trabalhador estava passando muito mal no hospital. Nós cancelamos o estudo e fomos para o hospital aplicar um passo. Aí na hora do passo precisava ler um livro, ler um trecho de um livro para fazer a prece. Não tinha nenhum livro. Eu peguei o seu. Falei, olha meus irmãos, nós vamos ler o trecho do livro Não Há Mais Tempo. O Moribundo abriu os olhos. Meu Deus! Hã? Olha que coisa. Essa frase, o tempo passa, eu senti na pele outro dia. Vou contar para vocês. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu gosto muito de brincar, no bom sentido da palavra, é claro, né? Porque eu acho que a vida tem que ser vivida com alegria. Eu estava no restaurante com a minha esposa, que está ali no fundo com os livros, eu estava sentado na mesa e disse assim para ela, olha Carla, se você largar de mim, não é para dizer não, mas eu ainda dou conta de conquistar muitas mulheres, porque apesar dos meus 22 anos, eu ainda sou um homem charmoso. Ela disse, larga de ser besta. Presidente do centro, médio orador, se eu largar de você, você vai para o asilo. Ah! Aí ela feriu o meu orgulho. E eu tive tanta sorte que nesse momento da conversa, tinha uma moça sentada numa mesa, linda moça, jovem, uns 18 anos, começou a olhar para mim. Eu disse assim para minha esposa, olha, não vai ficar brava, mas tem uma moça olhando para mim. Ela disse, ela tem nada. Eu disse, tem. Eu disse, olha, ela está rindo para mim. Larga de ser boba, ela deve estar rindo de você, não para você. Aí eu sorri para a moça, ela sorriu mais ainda para mim. Eu digo, ah, não. Agora eu vou provar que eu ainda tenho condições de conquistar uma mulher. Eu disse, olha minha esposa, você não diga nada, eu vou me levantar e vou até a mesa dela. Você não vai fazer eu pagar esse mico. Eu digo, vou. Não se preocupe, depois eu conto a verdade. Mas só para você ver. Mas eu tive tanta sorte que quando eu ameacei levantar, a moça se levantou e veio na nossa direção. Ele disse, olha, ela está vindo para cá. Não diga nada, você é minha irmã. Fique quieta. Vou mostrar a você. A moça chegou perto da mesa, sorriu para mim, eu sorri para ela, ela olhou nos meus olhos e eu olhei nos olhos dela. Ela sorriu mais ainda, me contemplou e disse, Oi, tio. Isso dá depressão na gente. Isso é quase um bullying. Eu disse, minha filha, como assim, tio? Uai, eu fui sua aluna lá na creche, tio. O senhor não lembra? Eu não vou nem dizer o que a minha mulher falou depois. É melhor deixar para lá. Então, gente, infelizmente, o tempo passa. Às vezes, a gente descobre isso da pior maneira. Mas o tempo passa. Não perca tempo com bobagem. É a segunda sugestão. Qual é a primeira? Quero ver se vocês estão prestando atenção agora. Qual é a primeira sugestão? Eu nem perguntei do universo. Perguntei qual é a primeira sugestão. Falei há cinco minutos. Qual é? A autoavaliação. Hã? Não. A autoavaliação faz parte da primeira sugestão. A primeira sugestão que se desdobra em três. Lado sombra. Parabéns, viu a senhora? Viu? Parabéns. Jesus lhe abençoe. Vou pedir a doutor Bezerra que lhe dê um passe. Hã? Reconhecer, aceitar o nosso lado sombra. Primeira sugestão. Segunda sugestão. Ter consciência que o tempo passa. Por isso, não podemos perder tempo com bobagem. Terceira sugestão. Parece uma coisa óbvia o que eu vou dizer agora, mas a gente esquece. Deus lhe ama e o seu sofrimento nada tem a ver com Deus. Nada. Aí eu me lembro que a pessoa vai dizer assim, eu sei que tem gente pensando isso, eu só mede e leio de vez em quando o pensamento das pessoas. Tem umas pessoas que estão pensando assim, ah, não tem nada a ver com o meu sofrimento. Como é que eu estou sofrendo há tanto tempo e Deus não me ajuda? Por que será? Vou lhe explicar. Lembram da parábola do semeador? Lembram? Diz a parábola que o semeador saiu a semear. Não é isso? Algumas sementes caíram na beira do caminho, os pássaros comeram. Outras caíram no meio das pedras, morreram. Outras caíram no meio do espinho, morreram. E outras caíram em terra fértil, nasceram e produziram. Agora eu pergunto, quando o semeador saiu a semear, as sementes eram iguais ou eram diferentes? Eram iguais? Eram ou não? Eram. E por que que umas nasceram e outras não? Por causa do solo onde elas caíram. Jesus é o grande semeador de bênçãos. Resta saber como está o solo do nosso coração para receber as sementes de bênçãos do Cristo. Porque às vezes este solo do coração está espinhoso, cheio de espinhos de egoísmo, de orgulho. Às vezes este solo está repleto de pedras, de dureza, de inflexibilidade. Às vezes nós somos indiferentes à beira do caminho. Perceberam? Não tem a ver com Deus. Quando eu fui psicografar o livro Trevas e Luz, aqui tem um caso de um rapaz que está se preparando para reencarnar e ele errou muito no passado e o Espírito disse assim, você vai reencarnar, você vai ter muitos problemas de saúde, inclusive você poderá ter um câncer de próstata. E aí a pessoa pergunta assim, o Espírito, mas escuta, eu vou ter ou não vou ter o câncer de próstata? O Espírito diz assim, você poderá ter o câncer de próstata aos 45 anos, aos 70 anos ou nem ter câncer, a depender do que você faz com a sua vida. Perceberam? Olha as possibilidades, é aí que entra o livre-arbítrio, aí eu me lembro de Emmanuel, há um trecho de uma mensagem psicografada por Chico Xavier que Emmanuel diz assim, preste atenção, quando a justiça divina nos procura para o acerto de contas e nos pega trabalhando em benefício do próximo, a misericórdia divina determina que a cobrança seja suspensa. Vocês querem que eu repita? Quando a justiça divina nos procura para o acerto de contas e nos pega trabalhando em benefício do próximo, a misericórdia divina determina que a cobrança seja suspensa. Suspensa não é cancelada, não é cancelada. Vocês imaginaram quantas expiações estão suspensas sobre a cabeça de vocês? Já imaginou? Aí eu entendi uma outra passagem do Evangelho, porque tem uma passagem no Evangelho que Jesus cura o paralítico da piscina. Lembra do paralítico da piscina? Jesus cura e diz assim para ele, pega a tua cama e vai embora. Está escurado. Eu fiquei pensando assim, por que será que Jesus mandou o homem pegar a cama? O cara já tinha ficado na cama muitas décadas, já estava lá paralítico, curou, joga a cama e vai embora, gente. Para que Jesus vai se preocupar com a cama? Aí eu entendi. Jesus deve ter pensado assim, leva a tua cama, porque se você não melhorar vai precisar dela de novo. Às vezes, meus irmãos, nós sofremos por uma combinação, falta de mérito, estar no lugar errado e na hora errada. A combinação dessas três coisas pode acarretar sofrimentos que não estavam previstos na sua encarnação. E também porque muitos dos nossos sofrimentos é porque não sabemos lidar com as nossas emoções. Quando você tem um sentimento ruim, você não tem que destruí-lo. não é destruir o homem velho, é redirecionar. Por exemplo, você sente raiva. Você sabe o que é raiva? Raiva é um mecanismo de defesa do nosso mundo íntimo. Quando você sente raiva, é um mecanismo de defesa. Quando você não admite a raiva, quando você guarda a raiva, a raiva congela e vira mágoa. Quando você bota a raiva para fora, sem controle, vira agressividade. Nossa, Aguinaldo, o que eu tenho que fazer? Eu não posso guardar a raiva que vira mágoa. Eu não posso pôr para fora que vira agressão. Eu faço o que? Dê um bom direcionamento para ela. Ah, mas como é que faz isso? Vou dar um exemplo. Eu conheço uma amiga que ela é assim gordinha, sabe? Bem gordinha. E ela detesta regime, detesta academia. Mas toda vez que o namorado larga dela, ela vai para a academia para mostrar a ele o que ele perdeu largando dela. Emagrece que é uma beleza. Ela está usando a raiva a seu favor. Deu para entender? Duas observações para a gente encerrar. Já estamos quase com uma hora de palestra. Trevas e luz. Vocês vão encontrar aqui muitas informações sobre as trevas de fora e as trevas de dentro. Vão encontrar muitas informações sobre a luz narrada por Jesus. Vós sois luzes. E o livro Uma Questão de Escolha, que é um livro de alta ajuda, que é um livro que fala das coisas do dia a dia, de depressão, de tristeza, de angústia. O que é angústia? Vocês sabiam, por exemplo, que angústia é uma coisa boa? Dizem os espíritos que angústia é o termômetro da alma. Angústia, dizem os espíritos, que é como febre. Quando você sente febre, o problema não é a febre. A febre é apenas um indicativo que alguma coisa no seu corpo não está bem. Não é isso? A angústia é a febre da alma. Ela indica que alguma coisa no seu espírito não está bem. Você vai encontrar isso nesse livro para quem quiser. Para finalizar, Martin Luther King certa vez disse assim, o que me assusta não é o grito dos desonestos. O que me assusta não é o grito dos violentos. O que me assusta não é o grito daqueles que não têm ética. O que me assusta é o silêncio dos bons. Lendo isso sobre Martin Luther King, eu lembrei da questão 932 do livro dos espíritos. Quando Kardec pergunta, por que no mundo nós temos a impressão que os maus se sobrepõem aos bons? Resposta, porque os bons são tímidos. Os maus são audaciosos, são intrigantes, enquanto que os bons são tímidos. Quando quiserem, os bons vão predominar. Sendo assim, prezados irmãos, vamos fazer a nossa parte. No bom sentido da palavra, vamos fazer barulho, vamos falar de Jesus, vamos falar da boa nova, porque o bem deve prevalecer, o bem vai prevalecer, porque já disse Jesus, os mansos e pacíficos herdarão a terra e que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos